Aqui precisa de senha, para poder caminhar Essa é a quadra mais dura, que ninguém pode atravessar Aqui paramos os outros, e é melhor nem brigar Barra pesada do bairro, no jeans baby tatuá Eu não sou fraco, assim eu sou, por um amigo minha cara dou Eu não sou santo, nem caretão, eu sou marrudo e muito matrão Mas se te quero, te quero, se não te quero, vai, vai Se nessa banda, só se perdoa, a quem queremos demais No jeans baby tatuá, subir pelas paredes é demais Quem tá por dentro arranca, e quem é rico fica lá atrás Aqui precisa de senha, e sempre temos razão E a cada passo deixamos, a batada no barão Eu não sou fraco, assim eu sou, por um amigo minha cara dou Eu não sou santo, nem caretão, eu sou marrudo e muito matrão Mas se te quero, te quero, se não te quero, vai, vai Se nessa banda, só se perdoa, a quem queremos demais Se nessa banda, só se perdoa, a quem queremos demais No jeans baby tatuá